É filho de dirigente, dá testemunho de crente, é também conceituado, ministério apaiado É maestro coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco, só Jesus é forte, só Jesus é forte Sua roupa é elegante, evangeliza todo dia, viste por literatura, vai pra circo de oração, canta na congregação Tá de bem com seu irmão, mas ainda é fraco, só Jesus é forte, só Jesus é forte Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz Que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é por isso que eu estou aqui É um presbito respeitado, é um diálogo aprovado, é um pastor itinerante, sua pregação é o levante Dá o dismo da igreja, dá oferta todo dia, mas ainda é fraco, só Jesus é forte, só Jesus é forte É um cantor torrenomado, é um porteiro educado, obreiro de muito valor, é amigo do pasto na escola dominical Ele é sensacional, mas ainda é fraco, só Jesus é forte, só Jesus é forte Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz Que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é por isso que eu estou aqui Que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é por isso que eu estou aqui Que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é por isso que eu estou aqui Que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é por isso que eu estou aqui Cavaleiro do Senhor, volume 1, só adoração a Deus Cantor João Carlos Batista E ele vem com o Senhor E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti